Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história da Vivinha Balejinha. De novo né? É. Outra vez, porque teve alguns inscritos do canal que pediram para a gente gravar de novo o livro da Vivinha Balejinha, só que dessa vez com a narrativa para o pessoal ouvir e interagir melhor na história. Então vamos lá? Vamos! Começa assim. Vivinha a baleiazinha, vivia muito tristinha, escondidinha, coitadinha, não queria brincar, não queria folia, passava o dia na melancolia. Olha a armada Vivinha, onde Vivinha morava, bem colorido. Mas também, as outras baleias mexiam muito com ela. E por quê? Veja você, porque Vivinha tinha nascido diferente. Só por isso. Olha os amiguinhos dela. Ai! E olha a Vivinha. Bem bonitinha a Vivinha, só que ela estava tristinha. Vivinha. Vivinha tinha nascido estampadinha, cheia de bolinhas, listrinhas, florzinhas. A mãe de Vivinha dizia, vá brincar minha filha, toma um pouco de água. Porque lá eles tomavam um pouco de água, não tomavam um pouco de sol, não. Mas Vivinha ficava em casa, curtindo a sua mágoa. Quando Vivinha aparecia na janela, as outras baleias buliam com ela. Olha a baleiazinha estampadinha, olha a baleiazinha estampadinha. E Vivinha sofria uma agonia. Essa é Vivinha? Não, é aquela estampadinha. Olha ela lá, tristinha, tristinha. O pai de Vivinha dizia, minha filha, você não tem por que se esconder. Você é mocinha, bonitinha. Você é diferente, muito mais atraente. Mas a baleiazinha respondia descrente. Você só fala assim porque gosta de mim. Tadinha da Vivinha. E os outros bichinhos rindo dela. Que tristeza. Até que um dia apareceu no mar uma figura estranha, cheia de aparelhos, amarelos, vermelhos. Aparelhos de iluminar, fotografar, filmar. Era o povo Valdemar que estava preparando um filme do fundo do mar. Olha ele lá. Foi uma correria. Quem queria filmar? Todo mundo queria. O povo Valdemar também era estampadinho, né? Sim. O tubarão queria fazer papel de nobre. E o peixe espada com seu narigão queria fazer papel de tubarão. A sardinha vestida de bailarina queria fazer papel de uma heroína. E o linguado que tem dois olhos do mesmo lado queria fazer papel de delegado. Olha todo mundo se fantasiando já, tentando filmar. Eu se fantasia, eu tô se fantasiar. Eu se fantasia, eu tô se fantasiar. Eu se fantasia, eu tô se fantasiar. Olha lá o povo Valdemar. Mas não era nada disso que o Valdemar queria. O que ele procurava era alguém diferente, original. Alguém que fosse mesmo sensacional. Tipo você, né, incrível Deus? Sei lá, um peixe com plumagens, um bacalhau cantor, um siri trapezista, uma ostra sambista. Olha todo mundo querendo ser artista. Eu quero ser tanto artista. O que ele procurava, um dia ele encontrou. Quando viu por acaso a baleia vivinha. Ela não é mesmo uma gracinha? Olha lá a vivinha. Aí ele viu, foi tirar logo foto dela. E vivinha virou estrela de cinema. Fez um monte de filmes e ficou famosa. Olha a vivinha aparecendo na tela do cinema. Que tela? Aqui, ó. Mas ela está no outro lado do cinema. E no título do vídeo, mané. Vem gente de longe ver sua casa amarela. Seu carro cor de rosa. E vivinha já não fica tristinha por ser tão diferente. Olha como ela é original. A casa dela é toda bonitona. E o carro dela também. Que chique. Agora é vivinha que indica a moda. Olha só. Olha só a sua ruda. Tubarões listrados. Pescadas de bolinhas. Olha só as baleias cheias de florezinhas. Olha todo mundo querendo imitar a vivinha. Ah. Ah, queria tanto imitar. É lá. É, mas tem como. Vê, ó. Dizem que até gente está imitando vivinha. Você já viu gente diferente? Ó, uma forma de imitar vivinha aqui, ó. Ficar estampadinho. E vivinha lá no final, ó. Lá atrás no mar, ó. Dando tchau pra vocês, pessoal. Quem gostou, dá um like. Eu tô vendo e... Olha a cauda dela. É. Quem gostou, dá um like. Certo, pessoal? Beijo. Até mais. Tchau. Você pode dar um like para poder vê-la. Tchau. Tchau.